Nesse Natal, eu gostaria de conhecer o Daniel Dias. Nesse Natal, eu quero conhecer a Cristiane. Nessa época do ano, alguns desejos viram realidade. Me conhecer? Vamos lá, eu quero conhecer muito ele. Vamos atrás dessa menina aí. Quero ser pra você de presente. Mas qual é o presente que realmente importa? Você queria me conhecer, você pediu um presente de Natal, é sério, cara? Quem diria que uma pessoa com deficiência poderia se tornar exemplo pra uma criança sem deficiência nenhuma? Dia 25, depois do especial Juntos a Magia Acontece. Esse momento é incrível. Esses momentos podem marcar a vida da pessoa pra sempre. Sonho de criança. No fim de ano da Globo.